Que se eu tenho uma tensão no resistor, David, sabendo que eu tenho uma tensão no resistor Tensão no resistor, eu tenho o valor da resistência, automaticamente eu vou saber Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônico Então não esquece de cravar o dedo no like, na inscrição no canal E ativa o sininho das notificações pro YouTube mandar os vídeos do eletrônico é fácil pra você Aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico do eletrônico Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, clique, clique Prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos pra cima Então nesse momento aqui nós vamos considerar que esse diodo zener de 5.1 volt Ele é um diodo zener de 1 watt de potência, tá bom? Pra que a gente possa fazer as nossas análises, perfeito? Aê, 12 volts na entrada e nós temos 5.2 na saída Perfeito, show de bola Então nesse primeiro momento a gente já clareou bastante Por quê? A gente sabe que o zener tá funcionando com sucesso Se eu tenho 12 volts aqui na entrada e o diodo zener está absorvendo 5 volts entre o catodo e o anodo Na sua polarização reversa, que é a tensão chamada de tensão de zener Qual é a tensão que está aqui no resistor de zener de 68 ohms, David? 6.8 É isso? Exatamente, né? Como que eu faço pra saber a tensão desse cara? Eu pego 12, né? Isso aqui inclusive é a famosa segunda lei de Kirchhoff Lá no curso de eletrônica fácil a gente fala isso pra galera Que a somatória das tensões numa malha tem que dar o valor da fonte de alimentação Ou a somatória das tensões numa malha tem que ser igual a zero Então se eu tenho aqui 12 volts no fornecimento total A soma da tensão do zener com a tensão do resistor tem que dar a tensão total de 12 Então se eu tenho 12 aqui e 5 no zener vai ficar aproximadamente 7 volts aqui no resistor Mas vamos lá Vamos fazer a medição, tá bom? Ó, vamos lá Segundo a segunda lei de Kirchhoff Tudo aquilo que é fornecido tem que ser consumido pelos componentes numa malha Então se eu estou fornecendo 12, essa malha aqui vai ter que consumir esses 12 volts Se aqui consome 5 aproximadamente, aqui no resistor tem que ter aproximadamente 7 volts Olha só que incrível, show de bola E sensacional galera Então dos 12 volts nós temos 6.8 no resistor R1 E 5.2 no resistor R2 No nosso diodo zener Perfeito? Tranquilo? Sabendo disso, meus queridos amigos e amados alunos da família Eletrônica Fácil O que vocês tem que entender, gente? Que se eu tenho uma tensão no resistor David Sabendo que eu tenho uma tensão no resistor Tensão no resistor Eu tenho o valor da resistência Automaticamente eu vou saber a corrente máxima Que esse resistor do zener vai permitir que passe entre os seus terminais Então toda vez que eu tenho a tensão do resistor E eu tenho o valor da sua resistência Eu consigo calcular qual é a corrente máxima que passa por ele Aplicando a famosa lei de Ohm Então olha só a lei de Ohm entrando aí na parada, tá gente? Beleza? Então o que nós vamos fazer nesse momento, gente? Nós vamos calcular o valor estimado da corrente elétrica Que passa pelo resistor do zener A partir da lei de Ohm Perfeito? Então eu vou abrir aqui a minha calculadora Então vamos lá Minha maravilhosa calculator Abrir aqui a calculadora, vamos lá Primeiro, primeiro ponto Qual é a tensão que está no resistor Do nosso diodo zener? 6.8 Ah não, do diodo zener? É, tensão do resistor Tensão do resistor Perfeito 6.8 6.8 Legal Qual é Qual é o valor da resistência? 68 onços 68 onços Então Juntou tudo aí Isso, juntou 6.8 Dividido por 68 onços Olha lá o valor que deu 0.1 0.1 Ampere De corrente Fechou? Esse 0.1 Ampere de corrente Pessoal É a mesma coisa que quanto? Que 100 Mili Ampere Perfeito? Então já anota aqui pra mim No campo de comentários Pessoal Pra eu ouvir a participação de vocês Legal? A corrente do resistor do zener É de 100 miliamperes A corrente do resistor do zener É de 100 miliamperes Tá bom? Já vamos anotar aqui pra galera Pra testar o engajamento da galera Vamos lá gente A corrente do resistor do zener É de 100 miliamperes Fechou? Então quando a gente for medir isso aqui Lá com o amperímetro No software Proteus Vai ter que dar um valor bem próximo A 100 miliamperes Perfeito? Então agora vamos Lá para o nosso software De simulação Novamente Vamos lá Então Analisando o nosso querido software Vamos colocar um amperímetro Ó Nós vamos colocar um amperímetro aqui Nesse ponto Legal Então DC ammeter DC ammeter Perfeito? Colocando o amperímetro aqui O que que vai marcar aqui gente? Como o terminal negativo do amperímetro Vai ter a entrada da corrente Vai marcar uma corrente negativa aqui Tá? Mas foque no valor que vai marcar aqui Beleza? No amperímetro Legal? Que é o mais importante Despreze o sinal desse momento Legal? Estaria marcando positivo Se a corrente entrasse no terminal positivo E saísse no negativo Como a corrente vai entrar no terminal negativo do amperímetro E vai sair no positivo Vai marcar um valor negativo Aqui no amperímetro Tá? Vamos dar um play E olha lá Que lindo David Olha só Qual a corrente que está marcando aqui Opa 0.1 ampere 0.1 ampere Mas esse número aqui está horroroso Né? Vamos dar dois cliques aqui E vamos transformar em miliamps Legal? E olha lá Qual é a corrente então Que está passando aqui Pelo resistor do zener? Agora está bonitinho 100 miliampéres Perfeito 100 miliampéres Legal? Então gente O fato é o seguinte Que a corrente que está passando Pelo resistor do zener Realmente A gente acabou de medir aqui É de 100 miliampéres Perfeito? E aí O que que acontece? Nós temos que entender Os limites de trabalho Nós temos que entender Os limites de trabalho Inclusive muito obrigado pela participação do Tiago Falou que a corrente do zener Era de 100 miliampéres Do resistor do zener Tá bom? O resistor do zener Era de 100 miliampéres O José Albano também E Nova Eletrônica também Obrigado pela participação Gente A corrente que está passando pelo resistor É de 100 miliampéres Só que aí Entra a primeira lei de Kirchhoff Então olha como é importante Quando a gente estuda eletrônica A gente Cultivar cada vez mais As aplicações Das leis da eletrônica e eletricidade Para você entender Como as coisas funcionam Esse 100 miliampéres Eles vão entrar Nesse nó aqui Ó A corrente Inclusive Deixa eu ativar um modo de Vou tentar Vamos ver se vai funcionar Tá? Vou salvar aqui Vou aqui em System Set Animation Options Eu vou tentar habilitar aqui A exibição do direcionamento Da corrente elétrica Olha lá que bacana Ficou mais didático agora, né David? Opa Agora sim Olha lá que bacana Tá? Então nós temos os 100 miliampéres Nesse sentido aqui Ó Quando a corrente entra no nó Ela vai se dividir, pessoal Então ela vai Descer um pouco Para o diodo zener E o resto Vai para quem Consumir os famosos Quantos volts, David? 5.2 Nesse caso Nesse caso 5.1 5.2 Que é a tensão do zener Perfeito? Então Se eu tivesse que elaborar Uma fórmula matemática Seria o seguinte Que 100 miliampéres Vai ser O que vai para o zener Mais O que Vai para quem tiver O consumo aqui Do 5V1 Perfeito? Então toda corrente De 100 Chegar nesse nó Vai descer para o zener E vai para a fonte De 5V1 Então Nesse caso, David Esse 100 miliampéres Esse 100 miliampéres Que está aqui Ele está indo Para que carga? Que está consumindo Essa tensão de 5V Daqui para cá Quem está consumindo aqui? É um motor? É um resistor? É um circuito eletrônico digital? É um miliampontador? Quem que está plugado Aqui no conector de saída De 5V? Nesse momento Só o voltímetro Não tem ninguém Nesse momento Está a famosa Carga fantasma Tá bom, gente? Deixa aqui no campo De comentários A hashtag Carga fantasma Tá bom? Então olha só Que interessante, gente Deixa a hashtag Carga fantasma Tá bom? Beleza? E é muito importante A gente aprender Sobre a carga fantasma David Porque carga fantasma Olha só Inclusive vai ter Uma filosofia eletrônica Vixe, olha lá Legal Carga fantasma É o que faz O diodo zener Quando trabalha Em regulador de tensão Ou melhor falando A carga fantasma Faz o diodo zener Quando trabalhando Como regulador de tensão Operar nas suas condições Extremas de condução De corrente A nota é isso aqui Inclusive esse Esse ditado aqui No campo de comentários Pessoal A carga fantasma Faz com que o diodo zener Em suas condições De trabalho Como regulador Faz com que circule Por ele A máxima corrente Do circuito Ou seja Se a gente medir Nesse momento A corrente do Do diodo zener David Qual é a corrente Que deverá estar passando Por ele? 100 miliamperes Perfeito Então o que a gente Vai fazer aqui Vou até abaixar aqui Vou romper aqui Esse circuito O amperímetro Vamos colocar em série Olha lá Dois cliques aqui E vamos medir Os miliamperes Que estão passando Pelo Diodo zener Olha lá Então gente Quando você tem O diodo zener Trabalhando como Regulador de tensão Se ninguém Está consumindo A tensão Que o diodo zener Está enviando O único caminho Para circular Toda a corrente Da malha É pelo diodo zener Então ele Vai absorver Toda a corrente Da malha Por ele Perfeito E é exatamente Isso que o Thiago Falou Professor Quando diz que a carga Fantasma Se refere ao circuito Aberto Exatamente Thiago Parabéns Meu querido Ou seja Nós não temos Ninguém Consumindo Essa tensão De 5 volts Lembrando Que Lembrando Que Quando a gente Está falando De Ninguém Consumindo Por que Essa tensão De 5 Está sendo Enviada Aqui Nesse esquema Eletrônico Olha só Que a gente Está fazendo Um estudo De esquema Eletrônico Show de bola Aqui gente Olha só Que legal Então essa tensão Que o diodo zener Está mandando Aqui Está Está chegando No conector E alguém Está plugado Nesse conector Na placa Eletrônica Então quem Está plugado No conector Vai receber 5 volts E aí vai ter Um consumo De corrente Vindo dessa malha Mas se eu não Pluguei nada Aqui Toda corrente Estará passando Pelo Diodo Zener Tá Mas aí Que fica A questão David Será Que esse Diodo Zener Suporta Essa corrente De 100 miliampere Está Taxista E é por isso Que teve a Masterclass 1 Antes da Masterclass Número 2 Então quem Não assistiu A Masterclass 1 Eu vou deixar Uma tela final Aqui Para a galera Clicar E assistir Para poder entender Tudo que a gente Está falando Aqui Né David Sim Se localizar Fala Por que eles Estão falando Desse negócio Dessa corrente Corrente de teste Isso está Exatamente Então gente Tudo está na Masterclass Número 1 Tá bom Um ebook gratuito De mais de 270 páginas Onde você pode Desbravar Esse mundo Da eletrônica Partindo do zero De forma Sensacional Tá bom Ebook gratuito Só clicar Deixar o e-mail Aqui e baixar E se você quiser Turbinar Sua bancada De eletrônica É a loja Eletronicapasso.com.br Com todos os produtos Loja Eletronicapasso.com.br Tá bom Isso me lembrou Fábio Fábio Rezende Todos os produtos Pará de eletrônica Estão na loja Eletronicapasso.com.br Tá bom